Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Ana, sou uma brasileira e vivo com a minha família aqui em Viseu, Portugal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o meu novo apartamento, um T4 que nós alugamos aqui em Viseu e mudamos recentemente. Vem comigo saber mais aí, conhecer a minha nova casa aqui em Portugal. Vamos lá? Vem comigo. Vem comigo. Aqui já está a minha sandalinha de andar dentro de casa. Nós temos esse costume de trocar os sapatos para entrar. Vamos lá pessoal, essa é a minha nova casa aqui em Portugal. É um T4, tá? Estou muito feliz com essa nova casa. Aqui é a entrada principal e aqui nós já damos aqui com a sala que está atrás, eu já vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui logo na entrada esse móvel que eu deixo aqui os sapatos que a gente mais usa para chegar e já guardar e sair e já pegar, né? Como eu disse para vocês, a gente não anda com sapato de rua dentro de casa. Temos esse hábito há muitos, muitos anos mesmo. Aqui é a minha caixinha de guardar chaves. Nesse móvel eu deixo aqui o álcool, máscara, já para ficar no jeito aí da gente sair. Tem até um protetor aqui para sapatos. E aqui é a minha sala, sala de jantar com sala de estar. Olha só. Aqui eu tenho na minha sala uma mesa com... Ela é de oito cadeiras, mas eu deixei aqui só seis. Tem duas lá embaixo que eu tenho uma garagem e um arrumo que fica embaixo aqui. Aí, junto com... Para compor o ambiente aqui, nós temos esses pedestais que eu acho lindo aqui. Achei que eles ficaram muito bonitos. Esse baú também, eu achei ele muito, muito lindo. Chamam de arca, né? Mas eu conheço por baú de madeira. Aí aqui nós temos a luminária ali no canto, que deixa o ambiente bem agradável. E esse móvel que o Thiago colocou aí os vinhos dele, taças e ficou assim. A mesinha das crianças também, que eu deixo aqui nesse cantinho, porque o ambiente é bem espaçoso. Então, fica tudo assim. Vocês estão vendo que não tem nada apertado. E fica tudo bem, vamos dizer, espaçoso, né? Aqui fica o meu sofá com a minha sala de estar. Mas eu tenho outra sala. Vou mostrar para vocês já, já. E ali é a nossa lareira. Olha só. Já aqui, pessoal, ó. Eu tenho uma televisão com meus enfeitinhos, que eu adoro. Os meus pequenininhos aqui também tinha. Aqui tá a lareira, né? E a bicicleta, que eu sempre falo para vocês, inclusive do primeiro tour que eu fiz, que é a nossa marca. A gente tem essa bicicletinha desde quando casamos na nossa primeira casa no Brasil. Eu e o Thiago. E aqui, pessoal, olha só. Vocês viram nos meus stories no Instagram, que eu vou até deixar aqui. Eu pegando pinha, né? Olha aí. As pinhas já estão aqui do lado da lareira, esperando, né? Ainda não tem frio o suficiente para ligar. Mas aqui já tem alguns pedacinhos de madeira. Estavam testando aqui a lareira, né? E já, já o Thiago vai pedir. E aqui, pessoal, ó. Eu entrei por aquela porta. Aqui tá a sala. O conjunto de salas estar com o jantar. Aqui é uma casa de banho. Mas eu vou começar aqui mostrando a cozinha. Essa aqui é a minha cozinha, minha nova cozinha. Eu tô apaixonada. Pra mim, ela tá muito linda. Ela serve pra tudo que nós precisamos. Ela não é grande, ela não é pequena. Ela é ideal. E aqui eu tenho um armário, que é onde eu guardo minhas compras de alimentos. Aqui nós temos esses utensílios que acabaram ficando decorativos mesmo, né? E eu tenho aqui também, deste lado de cá, mais armários. Que são os armários que eu guardo aí mais coisas, né? Utensílios, panela, tudo. O forno. O forno, a placa, o exaustor, a máquina. Que tudo isso é bem comum que em Portugal seja da própria casa mesmo, né? Por acaso, aqui hoje temos, tenho, né? Na pia aqui, umas folhas que são chamadas de nabissas. Foram minhas vizinhas novas. Minha vizinha nova que deixou, porque minhas vizinhas são sensacionais. Eu gosto aqui, eu tô adorando meus vizinhos. E isso tem deixado a gente bem felizes mesmo com essa mudança. Aqui eu tenho dois frigoríficos. E aqui coube, porque esse lado aqui é livre. Então, deu certinho. Tenho aqui também, ó, ovos e abóboras que eu também ganhei das minhas vizinhas. Vou mostrar pra vocês agora a primeira casa de banho. Tenho duas que ficam aqui na sala. E, no caso, seria a casa de banho de apoio, né? Receber uma visita, alguém, assim. Seria essa casa de banho que iriam usar. Essa é a minha primeira casa de banho. Aqui eu tenho essa pia. É uma pia grande. Muito boa de tamanho. Olha eu aqui, pessoal. E, como é comum, né, aqui em Portugal, tem o bidê. Mas eu não uso o bidê. Então, ele fica sempre limpinho aí, com a toalha dentro. Essa, no caso, é a toalha do Tiago. E aqui tá a sanita. Aqui em Portugal, vasos sanitários chamam de sanita. E ela é uma sanita diferente do que a gente tinha. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, quer ver? Ó, ela não bate. A gente tá adorando isso. Ela escorrega aqui a tampa e fecha sozinha. Aqui, ó, nessa casa de banho, nós temos a banheira. Deixa eu chegar pra trás pra vocês verem. É uma banheira aqui para tomar banho. E é bem comum aqui também que seja usada essa cortina de plástico, né? Pra não escorrer água pra fora. E olha só. É uma banheira com a ducha ali em cima. Agora, pessoal, vou mostrar pra vocês a segunda parte da casa. Porque esse ambiente, eu achei que ele ficou excelente. Porque é um ambiente comum, né? Onde a gente fica aqui. Ao mesmo tempo, consigo, da cozinha, ver a sala de jantar, a sala de estar. Se eu recebo meus amigos, a gente fica nesse ambiente comum aqui. E aqui é um ambiente mais privado, que são os quartos. Vou mostrar pra vocês o primeiro quarto aqui, que é o das crianças. Esse é o quartinho dos meus menininhos. Eles dormem juntos. Eles preferem ainda. O João é muito novinho. E ele gosta de estar dormindo com a irmã. A Ana Laura também gosta de dormir com ele. Eu sei que isso vai durar pouco, mas enquanto eles querem, eu não vejo problema. E são irmãos. E é pra isso que a gente tem irmão. Pra gente ser muito amigo, né? Aqui ficam os brinquedos deles também. Esse quarto é bem grande, vocês estão vendo, né? Ele é bem espaçoso mesmo, ó. Tem duas caminhas ali. Tá sobrando bastante espaço aqui. Tá sobrando bastante espaço ali. Então, é muito bom o tamanho desse quarto. Muito mesmo. Tem uma janela aqui que dá vista pro quintal. No quintal, eu vou mostrar pra vocês depois. Olha só, pessoal. Essa casa, ela tem armários nos quartos. Olha aqui. Esse quarto tem um armário novinho embutido. E aqui estão os quadrinhos que a bisavó deles deu pra eles. Eu trouxe do Brasil. E isso ajuda muito o fato de você arrendar uma casa que já tenha armários, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês o segundo quarto, que no caso, eu fiz de sala de TV. Que é esse aqui, ó. Fica em frente o quarto das crianças. Essa aqui é a nossa sala de TV. Que seria, era pra ser um quarto, mas nós optamos por fazer essa sala. Que aqui eu também tenho o apoio do quarto de hóspedes. Se eu receber alguma visita, é aqui que eu vou colocá-los, que eu vou acomodá-los. Tem um armário também, embutido, ó. Bem bonito, tudo branco. Os móveis dessa casa aqui são tudo branco. Eu já tinha alguns preto, alguns branco. Olha só, as minhas cômodas pretas aqui. E eu achei que ficou até bonito, porque tá dando um contraste. E aqui a gente tem uma outra TV, o videogame, essas coisas, né? E esse sofá-cama aqui com a poltrona. Acaba sendo a nossa sala de descanso, onde nós ficamos aqui à noite, relaxando, põe um filme. Enfim, é o nosso momento. Ali estão as peças do videogame. Os meninos deixam aqui, tudo separadinho aí. E eu gosto muito de ficar aqui nessa salinha. Vou mostrar pra vocês como seria se eu recebesse alguém. Olha só, viram a cama de casal. Coloquei os dois travesseiros ali pra vocês terem ideia. E assim, a minha sala se transforma em um quarto pra receber visitas. Bom, vamos lá pro outro quarto, né? Que, no caso, eu fiz de escritório. É este aqui, ó. Aqui é onde o Tiago trabalha, quando tá em casa. As crianças estudam. A Ana Laura faz tarefa. O João também. Que, por sinal, eles têm muita tarefa todos os dias. Eles não, a Ana Laura, né? Que é o João infantário. E é aqui que eles estudam. É aqui que a gente trabalha. Aqui nossos armários de guardar coisa errada aí. E ali no canto ainda tem até umas coisas ainda que nós não conseguimos guardar ainda tudo da mudança. Essa aqui tá pra descer pro nosso arrumo lá embaixo. Nós temos um arrumo e uma garagem também. Essa prateleira tá pra ser colocada. A luminária a gente tá esperando o eletricista vir aqui pra colocar. Tem aí alguns detalhes ainda que nós não terminamos. Mas é aos poucos, né, pessoal? Senão não dou conta de tudo também, assim, de uma vez não, né? Vamos lá agora, gente, pro meu quarto. Olha só a porta que a gente gosta, porque a gente fecha, né? E fica pra cá nos quartos. Aqui é o meu quartinho. Olha só. Aqui tá a minha cama. Aqui nós temos ali um espelho comigo, né? E ficam aqui minhas mesinhas de cabeceira, meu armário. Já desci o edredom do Tiago, porque nós já estamos aí esperando o frio. Tá ali em cima. Aqui eu tenho outra cômoda, uma balança aqui nesse canto, um quadro muito lindo que a Ana Laura fez quando nós mudamos pra cá, pra expressar, eu acho, aquele momento de felicidade. E eu coloquei aqui, que é uma foto nossa, família, meus pequenininhos aqui de novo, uma obra que ela fez na escola o ano passado e minha bíblia. Aqui, pessoal, temos aqui outra casa de banho, mas essa é a da suíte, né? Essa é a do meu quarto, que tem aqui o chuveiro com a pia e a sanita. Nesse caso, a gente não tem o bidê. E esse banheiro, eu achei ele excelente por esse detalhe aqui, ó, pessoal. Janela. Um banheiro com janela não tem comparação, né? Esse vidrinho aqui atrapalhou pra abrir, é o vidrinho de aplicar na sanita aqui, quando vai usar. Enfim, esse é o banheiro. Tô muito feliz, tô adorando esse novo, essa nova casa, esse novo lar. E aqui, gente, ó, tenho mais uma varanda, que ela é muito boa de sol, por isso que a persiana tá descida. E é onde eu seco até minhas roupas. Mostrar aqui pra vocês, ó. Ali tá meu varal. E é uma varandinha muito boa. Dá de fundo aí pro quintal, também, com a janela das crianças. E aqui fica meu varalzinho aí, secando. Deixa eu descer aqui um pouquinho, por causa do sol. E é isso, gente. Essa casa, ela é um T4, tá? Esse apartamento, no caso, né? É um T4. E é o que eu fiz. Eu fiz o meu quarto aqui, o quarto das minhas crianças ali, uma sala de TV com quarto de visitas ali, e aqui o nosso escritório. Então, pessoal, pra gente, esse apartamento, ele é excelente. Ele tem um tamanho que nos atende muito bem, muito bom mesmo. E é isso. Temos também a garagem lá embaixo, com um arrumo, que é onde a gente deixa as nossas coisas. Fica ali caixa, mala, bagunceiras, né? Em geral. Mas o que nos deixou muito felizes em relação a esse apartamento, gente, é o fato do aquecimento. É muito importante quando a gente vai arrendar aqui, principalmente em Viseu aqui, eu acho que no país inteiro, mas em Viseu é a minha referência, porque é onde eu moro. É o aquecimento. Nós passamos aí muito frio no inverno passado, e o fato da casa não ter o aquecimento, gente, isso influencia muito, muito mesmo. Eu morei na Espanha três anos, e eu não havia passado o frio que eu passei. Aí, aqui nessa casa, vocês devem ter notado aí no vídeo, que ela tem essas placas, né? Esses radiadores na casa inteira, em todos os cômodos nós temos. Casa de banho, tudo. Temos o aquecimento. Então, esse é um ponto aí importantíssimo pra gente, pra vocês, ficarem ligados aí na hora de arrendar alguma coisa aqui em Portugal. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje pra mostrar e apresentar pra vocês a nossa nova casa aqui em Portugal. Nós tínhamos aí como prioridade algumas coisas, como por exemplo, quintal, garagem, aquecimento, e nós conseguimos aí encontrar nessa casinha nova que nós estamos morando. Enfim, comenta pra mim aí o que vocês acharam. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, pra continuar com a gente aí para os próximos outros vídeos. Eu vou deixar também a minha rede social e aguardo você lá. Muito obrigada e tchau!